É uma ideia, não sei, quatro anos passaram para estar, especificamente, caminando meu mês. Meu mês decidiu que eu trabalho mais com a gente que conseguiu minha vida aqui. Não somente sei, mas também a gente que está em círculo negativo, simplesmente a pia. É coisa transformar minha vida. É transformar minha vida assim tanto, financeiramente, emocionalmente, happiness, muito mais alto que eu me disse Guarda, se você é fácil, aqui está, de conhecer, com uma multidão muito mais grande. Então, é diálogo com a vida, mas como? Como você está fazendo? Então, assim não sabemos qual é a quality people. Qual é a plataforma que está unindo e líderes de Caribe para assinar nos guacos que nós estamos em porto. Então, nós estamos trabalhando simplesmente com o Facebook, mas nós estamos trabalhando com o líderes que não chega, que não é assim, então, de maneira aí, para empoderar o cinema. David, eu falo também com o fundador junto também de Quality People. O que é a reação de um podcast que você está fazendo assim, aqui, mirando com o Toc, para mostrar o UAU, tem gente de nosso mês ainda com o papelamento, bom vezes no exterior? É a reação da místia, ou seja, a reação da místia. Então, é a reação da místia, para ainda não com a nossa entrevista, ou para nós, depois de entrevista, agradecer-nos, é a reação da místia com a plataforma com uma boa conta, para a gente ficar em um pouco mais, então, à mesma vez, o que é o que é importante para nós, para nós é que nos serem de valor, que a gente não é sempre um momento para a gente estar bem fora do exterior, então, serem algo, mas nós temos assim tanto a experiência, assim tanto a experiência, então, é assim, realmente, o que é o que nós nos dão mais tanto, com nós mesmo, então, a gente está em uma pessoa, com uma pessoa, com uma pessoa mesmo, que não seja um pouco profissional, um time, que vai chegar, então, nos dão um bom serviço, o que me anem, sim, me da visa. Nós não estamos ouvindo o vídeo lento.